Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sexta reunião de acompanhamento das condições de operação do sistema reservatório do Rio São Francisco. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, faça a verificação, por favor. Ok, bom dia a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas que estão participando da videoconferência e aí eu vou pedir a gentileza de além do nome e formar a instituição que representa. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Ana. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da Ana. Bom dia, Diego. Atadeu Ferreira. Atadeu Ferreira. Atadeu Ferreira. Atadeu está com o microfone desabilitado, tá? Camilo Souza. Presente. Cadê Fássio? Ok, Camilo, bom dia. Bom dia. Comandante Garcia. Comandante Garcia. Comandante, a gente não conseguiu te ouvir. Ok, Daniela Gurgel. Bom dia, Daniela da SESC. Bom dia, Daniela. Deise. Deise. Microfone desabilitado. Bom dia, Deise Nascimento, do comitê. Ok, bom dia, Deise. Aí eu vou pedir a gente ler, todo mundo deixar o microfone desabilitado enquanto não estiver falando, tá? Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo Salles e Amaury Vizinho. Bom dia, Paulo. Diogo Carneiro. Bom dia, Diogo Carneiro, pela CEMIG. Bom dia, Diogo. Edmilson Silva. Bom dia, Edmilson. Agência Nacional de Água. Bom dia, Edmilson. Elisê Bulhões. Bom dia, Elisê Bulhões. Dac, diretoria com a Vera Denit. Bom dia, Elisê. Elisângela. Olá, bom dia a todas. Elisângela Bruidel, representando a CEMADEM. Bom dia, Elisângela. Fabiana Couto. Bom dia, Fabiana Couto, representando a CEMARALAGOAS. Bom dia, Fabiana. Fabrício. Fabrício. Leline. Bom dia a todos. Leline, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Leline. Luana. Bom dia a todos. Luana, pelo ONS. Bom dia, Luana. Luiz Guilhom. Luiz Guilhom, do ONS. Bom dia, Guilhom. Márcia Seabra. Bom dia, Márcia Seabra, do INET. Bom dia, Marcia. Mariana Vaz. Bom dia, Mariana Vaz, da ANEL. Bom dia, Mariana. Mariana. Mariana Mendes. Bom dia, Mariana Mendes, do ONS. Bom dia, Mariana. Mariana. Bom dia, Mariana Leão, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Mariana. Matheus Neves. Bom dia, Matheus da ANEL. Bom dia, Matheus. Mônica Freire. Bom dia, Mônica Freire, Casa Civil, Governo do Estado da Bahia. Bom dia, Mônica. Otoni. Otoni. Patrícia Maia. Bom dia, Patrícia Checha. Patrícia Taquei. Bom dia, Patrícia da ANEL. Pedro Garrido. Bom dia, Pedro Garrido, do INS. Projeto Jaiba, segunda etapa. Bom dia, Priscila. Projeto Jaiba, etapa 2. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, do INS. Bom dia, Rafael. Ramon. Ramon Gonçalves Codervas. Bom dia, Ramon. Bom dia, Sonali. Bom dia a todos. Sonali, Chespe. Bom dia, Sonali. Tainá Mota. Bom dia, Tainá, pela CCE. Tiago Vieira. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tiago Aragão da Chespe. Bom dia, Tiago. Valdemir. Valdemir. Wallace. Bom dia, Wallace Lucas, do IMET. Brasília. Bom dia, Wallace. Professor Ivonilde. Bom dia a todos. Ivonilde Ribeiros. S.B.H.S. Algumas pessoas se juntaram a nós enquanto a gente estava fazendo a chamada. Quem eu não chamei, poderia se identificar agora, por favor? Bom dia. Bom dia, Antônio, Ibama, Sergipe. Bom dia, Antônio. Quem mais? Bom dia, São Paulo Soterro, Insério Meio Ambiente. Bom dia, Wallace. Alessandra Maciel, ONS. Bom dia, Alessandra. Mais alguém? Olá, bom dia a todos. Larissa Caires, da Secretaria do Meio Ambiente, Bahia. Bom dia, Larissa. Mais alguém? O Joaquim ia passar a palavra para o senhor. Ok. Então, a contextualização vai ser a seguinte dessa nossa reunião de hoje. Primeiro, vamos ter uma apresentação do Semadem, que vai falar sobre as chuvas ocorridas e uma certa cenarização futura. Posteriormente, nós teremos uma apresentação do ONS que falará sobre a... O que está sendo feito e as perspectivas futuras. Então, vamos começar pela apresentação do Semadem. E agora? Atadeu, a gente está te ouvindo, Atadeu. Eu te chamei e você não conseguiu ouvir. Quer fazer seu teste de áudio agora? O microfone está desabilitado. Atadeu? Ok, Atadeu. Bom dia. Bom dia. Dona Augusto, o Marcelo Celuz está dizendo que não está conseguindo entrar na reunião. Você podia passar o link para ele de novo? Vou passar novamente. Para ele poder começar a reunião. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos só dar um tempo e esperar um pouquinho Que o Semadem está com problema de conexão Enquanto aguardamos só um pouco O Semadem está com problema Bom dia Joaquim, comandante Eduardo Estou com problema na conexão no computador Entrei no celular, mas não está bom aqui Não estou ouvindo quase nada Poderia pedir ao corte para mandar para mim As apresentações Naquele e-mail Egemoraes Arroba globo.com Que é o meu home office Eu não recebi aquelas apresentações Que vão passar hoje Vou tentar depois ler Obrigado Vamos providenciar para o senhor Antônio Augusto, veja se o Marcelo entrou Então Joaquim, não entrou não Mas a gente poderia talvez iniciar pela apresentação do ONS Enquanto... Ok, então vamos fazer isso Então passe a do ONS se puder Ok, bom dia a todos novamente De novo aqui, Rafael Barros Eu vou fazer a apresentação de hoje Hoje é um dia que a gente está fazendo uma apresentação Já com uma consolidação do que aconteceu no período úmido A gente vai poder olhar alguns números E alguns dados aí Para identificar o quão positivo Em termos hidrológicos Esse período úmido foi para a bacia como um todo Então pode passar para o próximo, por favor Próximo Esse é um retrato É uma tabela que a gente sempre mostra Com valores Em relação ao percentual da MLP Das vazões que são observadas Tanto para Três Marias Quanto para Sobradim E aí Sobradim a gente sempre divide O trecho incremental entre as duas usinas E bem como Sobradim e Portal E o período úmido Se a gente considerar aí De meses, três meses Janeiro, fevereiro e março Os três casos a gente vê que foi muito positivo No ano de 2020 Três Marias com 113% da MLP Incremental Sobradim com 105% da MLP Sobradim Portal com 103% da MLP Significa que a gente ficou Sobradim ficamos aproximadamente na média E Três Marias geralmente acima da média E no caso de Sobradim Isso a gente não observava já há bastante tempo E a gente naturalmente vai ver que isso vai refletir nos armazenamentos E Sobradim Perdão No caso abril A gente ainda teve Na verdade abril e maio A gente continua tendo benefício Em termos de vazões Que aconteceu no período úmido Embora já com valores abaixo da média histórica No caso de maio Isso é normal Porque esse é o comportamento do tipo A gente tem muito escoamento Escoamento superficial Que compõe essa média E parte desse escoamento Ele se transforma Em vazão de base Que é a vazão da recessão Que a gente vai observar daqui pra frente E aí Depois de tantos anos Com chuvas e vazões abaixo da média Não vai ser um período úmido Que vai resolver Elevar tanto assim O patamar desse escoamento de base Na estiagem De volta de maio A gente já está observando Vazões abaixo dos 100% Caso de maio de 79% Sobradim Sobradim Próximo, por favor Esse é um retrato dos postos De São Francisco De todos os postos Então, tranca recessão Vazões Se comparado aos anos Mais recentes Vazões Vazas O posto de O posto que a gente está com vazões Mais baixas Seria o posto de São Romão Que está mais amontante E aí À medida que a gente vai Em trás dos anos Vai ter Mais opções Que é Média Que é Patamares Elevados Mas Geralmente Abaixo Da média história Próximo, por favor Próximo Agora vamos discutir As premissas Que a gente vai considerar Para As situações Caso de Três Marias Como sempre A gente Na primeira semana Faz um Próximo Ecológico Aquece A vazão A primeira semana A partir da semana A partir da semana Até o final da situação A gente faz Uma cinalização Que é a história Está escolhe Tradicional A gente tem escolhido Cinco cenários A gente faz Na sala Um cenário Mais químico Um cenário De águia Um cenário Só que esse período A gente está Pronto É ser um período Também Tem mais Se você pudesse falar um pouco mais alto Ok, peço desculpas Eu vou forçar um pouco aqui Eu estava comentando que Esse é um período Que a gente já não observa mais chuva Então a partir da segunda semana Quando a gente fala da cenarização Na verdade Não terá mais diferença nenhuma Em termos de vazão De um cenário para o outro Isso é normal Isso a gente já vem observando Nos últimos anos E a gente mantém a mesma metodologia Apenas para efeito de consistência Todo ano a gente procurar Fazer algo parecido Para que faça o entendimento Para as pessoas E aqui cabe um comentário A gente está estendendo a simulação Hoje até 30 de setembro Isso seria o auge Da Na verdade o final Das tiagens Onde as vazões estariam mais baixas Para ali para frente Que é o outubro A gente começa a ter a possibilidade De começar o período E dessa vez A gente ainda não está entrando No outubro E tem uma variável a mais De incerteza Que tem relação Com a pandemia Que a gente está vivendo Fazendo um rápido comentário Aqui sobre isso Houve uma queda Bastante acentuada Em termos de consumo De energia no país como um todo Com mudança no sentido de consumo E aí essa queda Ela favorece a operação Dos reservatórios Porque a gente pode economizar Esses reservatórios E mais importante do que isso Até o momento A gente não sabe Como vai ser essa retomada Então se a gente estender demais Esse horizonte de simulação A gente teria essa incerteza Grande da operação Então a gente faria apenas um exercício Imaginando o que poderia acontecer Sendo que quando chegar lá Na frente do fato Pode ser algo completamente diferente Então para evitar nesse momento A gente passar uma informação Que pode se concretizar A gente resolveu limitar a simulação Até o final de setembro E aí quando a gente se aproximar Dessa data A gente faz uma extensão Dessa simulação Para olhar aí Já pegando o período Próximo Por favor Esse é o resultado Em gráfico Das premissas Que estão no slide anterior A linha azul Ela representa O que foi observado Desde Em de novembro Do ano passado Então a gente tem um retrato Visual Do período Do período Todo E o pontilhado preto É a média histórica A gente vê que o período Úmido Foi O período Começou bastante devagar A gente veio abaixo Da média histórica Praticamente o tempo todo Até O final de janeiro Quando começaram Os eventos de chuva Mais intensos Que atingiram Essa região Da bacia Aqueles eventos Que a gente Saiu no noticiário Que a gente acompanhou Belo Horizonte Mas que Ao mesmo tempo Em termos de vazão Foi benéfico Para os reservatórios E aí Três Marias Ficou Acima da média De final de janeiro Até final de março O tempo todo Isso contribuiu bastante A gente já sentiu Praticamente 100% De armazenamento Tento inclusive De abrir Porta Do perdedouro Para poder Fazer A Laminar Cheia E Desde então A partir do final de março As chuvas Pararam De acontecer Formais E tem As centenas Eventos finais Assim que faz Então as vazões Começam a cair Entram em recessão E o escoamento Superficial Começa A Encontrar Escoamento de base Que faz Essa curva gradual Que os pessoas Poder Finalmente A gente agora Já no final de maio Já temos praticamente A tranca recessão Os nossos cenários Partem desses valores As três linhas As linhas Verde, amarelo e vermelho Que são os três cenários Os três médios Estão praticamente Um em cima do outro Sem diferenciação E Caminham Ali próximo Relativamente próximo Da média histórica É que você se afasta Do microfone E fica falando baixo Aí a gente não consegue ouvir Tenta falar um pouco Mais próximo Ok Vou Me forçar aqui Peço desculpas Gostaria que eu voltasse De algum ponto específico Joaquim Não Não, pode continuar É só falar um pouco Mais próximo E mais alto Porque tem muita gente Com dificuldade de conexão Tudo bem Então só para concluir Então só para concluir A gente está Agora visualizando Nessa recessão Até o final de setembro Com alguma possibilidade De acontecer já Algumas chuvas ali A partir do meio de setembro Mas isso é apenas um Normalmente acontece no histórico Isso em termos de vazão Não representaria praticamente nada Então a gente caminharia ali Um pouco abaixo Da média histórica Até o final de setembro Próximo Primeira quarta semana Do nosso horizonte de simulação Ou seja O primeiro mês inteiro Praticamente A gente faz O uso desses modelos Com Com informação de chuva E existe uma propagação Um tempo de propagação grande Desde De São Francisco Até chegar O encerramento O dobradinho E aí sim A partir da quinta semana Essas informações São exclusivamente Chuva do histórico Ao modo que a gente faz Com o Três Marias Os três cenários Aqui ficou congelado Pode passar para o próximo Por favor Obrigado De novo Esse é o resultado gráfico A incremental Sobradinho Diferentemente De Três Marias A gente observa Que Embora o período Também Tenha favorecido O aumento Das vazões Esse trecho Que não foi tão expressivo Quanto na cabeceira De modo que a gente ficou De novo O período Começou bastante Vagado A parte Abaixo A pele De novo Bastante E aí Assim como Aconteceu A E a gente Aproximou A E a gente Demareceu Está ruim o áudio. Alô, acho que o áudio está muito ruim do Rafael, né? Está muito ruim, Guilherme. É alguém, você ou a Luana, poderiam assumir a apresentação? Posso. Luana, você quer apresentar, Luana? Posso assumir, sim, Guilherme, sem problema. Ok. Então, vou continuar. Obrigado, Luana. Ok. Rafael, vai se ajustando aí. Não, só continuando, né? Essa é a perspectiva que a gente tem, né? Não sei de que ponto exatamente, né? Começou a cortar mais o áudio. Então, essa é a perspectiva que a gente tem para até o final do mês de setembro, né? Então, a gente vê que a média do período previsto, né? 70% da MLT, né? Se a gente considerar as vazões, né? De agora, de junho até setembro. Com a média de 628, mais que o segundo. Diferente de Três Marias, a gente não tem essa perspectiva em setembro daquela subida, né? Das vazões. Eu acho que, para Sobradinho, pelo cenário que a gente analisou, esse início de período, né? O úmido já é em outubro, né? Que é o mês que a gente tem um período de transição. É o mês de transição. E é quando começam as chuvas, tá? Então, Três Marias tem um comportamento um pouco diferente, né? Em Sobradinho, a gente não vê essa perspectiva de subida, né? Das vazões até setembro, tá? Então, esse é o cenário que nós temos. E é cada mês, lógico, né? É um momento difícil, né? De fazer previsão. Para fazer todo o período seco, né? Mas eu acho que é interessante. Os resultados obtidos foram interessantes. Então, por isso que a gente trouxe para essa reunião no dia de hoje. O próximo, por favor. E aí, em função dessas vazões que nós apresentamos, né? Como premissas de afluências. E aí, na frente, agora nós vamos apresentar agora as perspectivas de defluência. Para, então, apresentarmos a perspectiva de armazenamento. Ok? Então, a perspectiva de defluência que utilizamos para Três Marias, nesse momento, né? Foi o que a gente vê aí, né? Três Marias. Nós estamos, atualmente, com 60%, acima de 60% do volume útil. Posicionando-se, portanto, na faixa de operação normal. E aí, diante dessa situação, nós ficamos com a restrição. Não temos restrições, né? De vazões de defluentes máximas. Então, no período de 2 de junho até 31 de julho, nossa simulação considera uma vazão defluente de 450, mais que por segundo. E aí, em agosto, em setembro, é que nós pretendemos aumentar, né? Essa nossa simulação considerou isso hoje, para os 600, mais que por segundo. Até em função do que o Rafael colocou no início, né? A questão da Covid, né? A gente teve uma redução muito grande na carga. E aí, a tendência é que a gente vá melhorando, aumentando essa demanda. E aí, a necessidade, acoplando, né? A situação, as necessidades energéticas, com as necessidades hídricas, de uma forma geral, né? Destacar que, atualmente, nós temos pleno atendimento, né? O projeto de Aiva e a questão da navegação também, tá? Então, essa perspectiva de aumento que existe nesse final do período seco. Como, nesse período seco, né? Como até a CEMIC colocou nas reuniões anteriores. A gente colocou para essa reunião a partir do mês de agosto. Próximo, por favor. E aí, com essas premissas de afluências que apresentamos e com a defluência apresentada agora, a perspectiva é que o reservatório de Três Marias atinja, no início de outubro, 72% de armazenamento, né? Então, a diferença entre os cenários é muito pequena, né? Como a gente mostrou em termos de invasões afluentes, tá? Então, para o início de outubro, a perspectiva, né? Que a gente vai em recessão, a gente passando, né? Não atingiu o ponto máximo aí de 99,6%. Na verdade, a gente encheu o reservatório, 100%. E, a partir de agora, estamos num processo de depressionamento, né? No início de outubro, a perspectiva é 72%. Destacar aí, também, né? Como foi esse início primeiro de junho, né? Em outros anos. E aí, a gente pode ver aí, desde 2013, né? A gente, em 2012, 2011, foi a última vez que nós atingimos 98% de armazenamento. E esse primeiro de junho de 2020, atingimos 95% de armazenamento, que é um número muito bom, né? Considerando todo esse período de crise hídrica que a gente vem passando, né? Que a gente passou, considerando dessa forma, né? E vamos avaliando daqui para frente. E o menor armazenamento atingido no primeiro de junho foi em 2017, né? Considerando esse período de 2009 para cá, que foi 30%, tá? Então, atingimos um valor realmente expressivo, né? Em função, lógico, das invasões afluentes e também em função da política que... Trabalhamos nessa sala de crise, né? Semanalmente, né? Em alguns momentos e outras vezes agora mensalmente, tá? Então, esse autoarmazenamento é em função desses dois fatores. É o que está chegando e o que está saindo, lógico, né? Um balanço hídrico que tem que ser administrado da melhor forma possível. Próximo, por favor. E agora vou mostrar para vocês as premissas que utilizamos para Xinguó. Então, no período de junho a setembro, né? Que é o período de simulação, nós utilizamos a defluência de Xinguó, né? De 1.100 metros por segundo, tá? E aí, só lembrando também, né? Que em função da resolução, do que estabelece a resolução 2081 barra 2017, nós também, né? Hoje temos com a defluência mínima, né? O reservatório está acima de 60% e nessa faixa de operação, nós temos como defluência mínima 1.100 metros por segundo para Xinguó. E é exatamente o que estamos praticando, né? Atualmente, ok? E uma novidade, né? Em relação ao que a gente tem... Falou, né? Na reunião passada, é que a gente está buscando agora, né? Depois de atingir esse armazenamento máximo em Sobradinho, nós estamos agora colocando um pouco essa água, né? Aumentando o armazenamento, né? Para o reservatório de Itaparica. A gente antes tinha aquele armazenamento mínimo de 30% e hoje nós já estamos evoluindo para esse armazenamento, né? E a perspectiva é de atingir 90% de armazenamento. Ok? E aí, em função, né? Isso já era esperado, né? Como a gente falou nas reuniões anteriores. E aí, o reservatório de Itaparica, ele tem um menor espelho d'água, né? O que favorece a questão da evaporação. O reservatório de Sobradinho tem uma evaporação maior, né? E, além disso, tem a questão da produtividade, né? Então, gerar energia com o reservatório mais alto de Itaparica, isso economiza água, vamos falar assim, né? Em termos de para o mesmo, a quantidade de meagórdia, ok? E aí, para fazer essa questão, fazer essa elevação do reservatório de Itaparica, para atingir 90%, nós tivemos reunião com a CHESP, né? E a perspectiva é de aumento dessa defluência de Sobradinho, que hoje nós estamos com Xinguó, né? Itaparica, com 1.100 mais cupos por segundo e Sobradinho com 1.400 mais cupos por segundo. Essa diferença de 300 mais cupos por segundo está fazendo com o quê? O reservatório de Itaparica, ele vai subindo gradativamente. E aí, o que nós queremos a partir de agora, né? O que nós, a nossa proposta, é aumentarmos essa defluência de Sobradinho. aos poucos, inicialmente, para 1.500 mais cupos por segundo, amanhã, no dia 3 de junho, e depois aumentar para 1.600 mais cupos por segundo, no dia 4 de junho, para que a gente acelere um pouco essa subida, esse aumento do reservatório de Itaparica, como eu falei, né? Chega mais rápido desse 90%. Para que a gente fique com mais tempo, né? Para, aproveitando, vamos falar assim, né? Esses ganhos energéticos, né? E quíricos também, né? Tendo em vista a redução da evaporação nesse reservatório de Itaparica, que é menor, como eu falei, do que no reservatório de Sobradinho. Então, só destacar, 1.500, nossa proposta, né? O que nós trouxemos nessas simulações, 1.500 amanhã, Sobradinho. 1.500 amanhã, 1.600 no dia 4 de junho. E aí permaneceremos por um tempo, né? Até esse reservatório de Itaparica chegar aos 90%. E destacar também que Xinguó não muda nada, ok? Xinguó permanece com os 1.100 mais cupos por segundo. É só para o aumento, né? Do reservatório de Itaparica. Liberar Sobradinho, aumentar a defluência Sobradinho e segurar essa água no reservatório logo a jusante, que é o reservatório de Itaparica. E esse reservatório de Itaparica é que faz o controle de Xinguó. Tendo em vista que o Xinguó é um reservatório muito pequeno, né? Então, não tem disponibilidade, né? Para fazer grande manutenção dessas defluências, né? Então, é só ajustando esse balanço. Próximo, por favor. E aí, só mostrando, né? O que é que nós estamos prevendo, né? Saindo 59,4% no dia 2 de junho, atingindo no dia 3 de junho esse armazenamento de 90% e assim permanecer, né? Por todo, até o final de setembro. Depois a gente vai avaliando em função até do início do período de controle de cheias, a gente vai, tem a necessidade, né? De voltar posteriormente o reservatório de Itaparica para volumes mais baixos, né? Mas a gente passa esse período seco aproveitando os benefícios da água estar guardada em Itaparica e não em Sobradinho. Quer dizer, um pouco da água, né? Porque o reservatório de Itaparica é, lógico, bem menor do que o reservatório de Sobradinho. E aí, com essas premissas, né? Utilizadas, Sobradinho, nós estamos partindo, né? Do 93,3% agora, em termos de armazenamento nesse primeiro aí. E aí vamos reduzindo, né? Esse armazenamento gravativamente, né? Em função dessa política da TAG, que falei anteriormente, e deveremos atingir no dia 1º de outubro 75% de armazenamento. Lógico, para todos os cenários, né? Em função de não termos diferenças entre os diversos cenários apresentados, né? Em função da, lógico, da ausência de chuva. E aí destacar também, né? O armazenamento de Sobradinho no dia 1º de junho de vários anos. Então, em função, como eu falei, para Trismarias, da mesma forma, né? Em função das vazões afluentes e das políticas utilizadas, nós estamos hoje, né? Fechamos o dia 1º de junho no reservatório de Sobradinho em 93,3% de armazenamento. Então, a última vez que o maior armazenamento aí que se trata nessa tabela no dia 1º de junho, foi no 1º de junho de 2009, 98,1%. Fora isso, né? Nós, em 2010, 72%. Em 2011, 86%. Em 2012, 63%, desculpa. E assim, fomos baixando até em 2017, atingimos 13,1%, que foi o menor armazenamento nesse período. No dia 1º de junho desses anos considerados. Ok? O próximo, por favor. Só olhando em termos de reservatório equivalente, né? Eu estou em vista que a gente construiu os armazenamentos de Sobradinho, de Três Marias e também de Itaparica. A gente deve chegar aí, né? Também estamos junto com o número de recessão, né? E aí devemos chegar em termos de reservatório equivalente no São Francisco com 75% de armazenamento no dia 1º de outubro. E aí destacar a defluência média de Três Marias, né? Nesse período, que foi de 526 mcps por segundo e de Xinguó que foi 1.100 mcps por segundo, tá? A defluência média utilizando essas simulações de junho até setembro foi essa, tá? 526 de Três Marias e 1.100 mcps em Xinguó. É isso. A gente fica à disposição. Obrigada. Tchau. 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 Estão no rosto? Sim, doutor Joaquim. Não sei se o SEMADEM já está em condições. Está em condições, sim. Então, vamos colocar a apresentação do SEMADEM? Está em tela. Selute. Doutor Joaquim, o Selute não está conectado mais na reunião. Acabou de cair. Não está conectado. Se o senhor quiser abrir para discussões, para dar a apresentação do INS, enquanto a gente tenta contactar ele. Ok, conduza aí, então, para a discussão. Então, vamos para a discussão enquanto você conecta, está certo? Tira, então, da tela, por favor. Bom, eu abro aqui, nesse momento, para considerações por parte da SEMIG. SEMIG, tem alguma consideração adicional ao que foi colocado aí pelo INS? Não, não. Realmente, é esse caminho que a gente tem trilhado aí nesse período seco. Por enquanto, a carga continua baixa. A gente tinha comentado isso na última reunião. Demanda por energia no Brasil continua ainda muito baixa. Então, a gente mantém essa política mais minimizada, aproveitando que as vazões são um pouco mais altas nesse início do período seco, para conseguir aumentar mais à frente, aproveitar essa poupança do reservatório que a gente está criando agora, para poder esvaziar ele mais à frente. Então, desde então, a gente continua depressionando o reservatório, mas numa taxa bem mais suave do que poderia se a gente estivesse maximizando a usina. Claro que a gente não tem a necessidade agora, então, agora que realmente é a oportunidade de a gente conseguir frear um pouco o depressionamento. Então, essa perspectiva de 70% mais ali no início do próximo período chuvoso é um cenário que a gente, historicamente, tem trabalhado bem essa perspectiva. Ela tem minimizado os vertimentos durante o período chuvoso e também minimizado o depressionamento exacerbado do reservatório. Então, assim, é um uso último, o uso ótimo, o melhor do uso múltiplo da água. Então, tem, assim, é um número bom de se trabalhar, mas é algo que a gente vai acompanhando ao longo do período seco. A gente teve algumas dificuldades em tentar acertar esse coeficiente de recessão das vazões, dado que a gente sofreu com muita seca durante muito tempo. Então, essa recarga do lençol freático, essa recarga da própria bacia, ela tem se comportado um pouco diferente, dado que a gente teve bastante chuva no início desse ano. Então, vamos acompanhando essa perspectiva, tentar ajustar tanto para cima quanto para baixo. Se a gente pegar, se for pego de surpresa, com armazenamento maior, a gente tem espaço plenamente de turbinar essa água, evitando vertimentos. Ok. O SEMADEM já está em condições, Marcelo, você está em condições agora? SEMADEM? Bom dia, Joaquim. Agora estou conseguindo. Está em condições, né? Então, vou botar a apresentação e depois nós continuamos com a discussão, tá? Ok. Bom, peço desculpa. Hoje teve vários problemas técnicos, mas acontece. Selute, a gente não está te ouvindo, tá? Vocês colocaram a apresentação e eu não estou vendo a apresentação. Bom, tudo bem. Primeiro slide, que a gente vai cantando para você. Tá bom, tá bom. Hoje está difícil, mas vamos fazer assim. Bom, então... O seu áudio está ruim, Selute. Selute, não estamos te ouvindo. Elisângela, você pode assumir a apresentação do SEMADEM enquanto o seu LUT está tendo esses problemas de áudio? Elisângela? Guto, Antônio Augusto, vamos continuar, então, com a discussão por parte da operação em si, tá certo? Com a CHESP. Tire da tela, por favor. Ok. Bem, com relação à apresentação do OMS no que diz respeito à CHESP, né? Nós fizemos uma reunião com o OMS ontem para justamente discutir essa transferência de água de Sobradinho para Itaparica, né? A operação adotada, né? Em termos das condições hidrológicas e da política de operação mesmo que a gente adotou, permitiu um maior armazenamento nos níveis de reservatório, o que faz com que possibilite essa transferência de água para Itaparica também. Então, conforme a Luana colocou, a gente vai estar saindo com o comunicado após a reunião de hoje, né? Se assim caminhar, para elevar a defluência de Sobradinho para os 1.500 já a partir de amanhã do dia 3 e permanecer com 1.600 a partir do dia 4 até Itaparica chegar em 90%, que deve estar ocorrendo na primeira semana de julho. Então, a gente vai proceder com esse comunicado para poder equilibrar mais os níveis de armazenamento na bacia, né? Transferindo essa água de Sobradinho para Itaparica. Ok, eram essas as observações da CHESP. Vocês, de alguma maneira, divulgaram isso, né? Você está no sentido porque várias pessoas não estão entendendo ainda, aí começam a me questionar. Ah, Itaparica está subindo muito e tal. Vocês têm algum comunicado, né? Normalmente vocês fazem ou não? Sim, Joaquim. A gente vai emitir o comunicado hoje. Na reunião passada, a gente já tinha sinalizado para essa transferência. Mas é o número de 90% que talvez as pessoas não... Sim, vamos para o outro. Ok, positivo. Vamos colocar no comunicado de hoje que seria até Itaparica chegar no nível de 90%. A gente implementa o final. Tá, deixa esse registrado para as pessoas não pensarem que está acontecendo alguma coisa de diferente, né? E depois, claro, as vazões de Sobradinho vão ser adequadas para ficar mantendo esse nível, né? Ok, obrigado. Isso, tá bom. A gente coloca bem claro na correspondência. Ok. Eu pergunto, tem alguém que gostaria, nesse momento, de comentar alguma coisa sobre a questão da operação do sistema? Algum participante? Eu queria fazer um comentário, sim. Sim, Matheus, por favor. Eu queria perguntar aí para o INES, para a Chespa, para entender exatamente o que foi comentado agora dessa elevação do nível de Itaparica, né? Porque na semana passada a gente preparou para o PMO e, que eu me lembro, não tínhamos nada previsto disso. Queria saber quando é que surgiu essa alteração no informe que foi solto pelo INES semana passada para o PMO. Eu só não falava dessa operação, daí eu queria entender o que aconteceu que está sendo necessário essa alteração agora. Posso começar, Patrícia? Oi, Joana, pode sim. Pode começar. Qualquer coisa eu complemento por aqui. Ok, perfeito. No informe que nós liberamos semana passada, a gente sinalizou, a gente estava com aquela política de mínimo de 30%, mas nós já tínhamos iniciado esse aumento no armazenamento de Itaparica. Pelo informe ele fala a questão de mínimo, né? Mas desde a reunião da semana passada, desculpa, do mês passado, no início de maio, nós já tínhamos falado na reunião aqui da sala de crise, não, sala de acompanhamento, né? Que nós estávamos, na verdade, na anterior, né? Já. Em abril a gente falou que estava esperando o reservatório solar do Sobradinho atingir o seu ponto de máximo de armazenamento, para a partir daí a gente fazer essa, aumentar o armazenamento de Itaparica, né? Tendo em vista os motivos que eu falei, né? A questão da produtividade e a questão da redução da evaporação. Então, quando o reservatório de Sobradinho atingir o máximo, desculpa, aí na reunião de abril a gente falou, né? Que a gente iria aumentar essa defluência, na verdade, a gente ia continuar praticando 1.400 de Sobradinho e 1.100 de Xengó para que, naturalmente, fosse evoluindo o armazenamento no reservatório de Itaparica. E aí, essa questão dos 90% é uma novidade que a gente traz, né? Que a gente discutiu com a Chesfi ontem e aí a gente está trazendo pela primeira vez, né? E no informe ficou a questão do mínimo, né? Que a gente tinha como premissa decidida, né? Avaliada na questão da sala de crise, tá? É que meu ponto é que vocês não programaram o sistema para esse mês para operar dessa forma, né? Então, a gente, a reunião foi semana passada e não tínhamos nenhuma dessas informações para poder fazer a programação adequada do mês, né? Isso que eu estou querendo entender melhor, porque é de ontem para hoje que a gente descobriu esse ponto. A gente já, como eu falei, a gente já tinha feito essa sinalização, né? Na reunião passada, desde a reunião passada a gente já estava com essa informação. A gente ainda não tinha decidido esse ponto de massa, né? De 90%, realmente, essa é a novidade. Mas que a gente iria, pelo menos, até 80%, a gente já estava com essa informação. Tá, Jorge. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Para o sistema, ele é sempre melhor quando essa variação, vamos dizer, em vez de sair 1.600 e depois ficar baixando, por que é que vocês não ficam com 1.400 e a rampa fica mais suave? Só uma pergunta. A gente até, na nossa discussão ontem, Joaquim, a gente até falou sobre isso também, né, Patrícia? Em que momento a gente queria chegar a esse ponto máximo de Itaparica? E aí, por conta disso, que a gente achou que era mais prudente a gente aumentar um pouco, né? Escalonar. A gente está com 1.400 no Brasil hoje, até hoje. A proposta aí, amanhã, 1.500, depois 1.600, para chegar mais rápido, né? Nesse ponto de máximo de 90%, para a gente ter os danos que a gente efetivamente está programando. Entendeu? Então, na reunião de ontem, a gente levou, se fez essa avaliação, eu não lembro do tempo, a diferença do que era. Não sei se o Rafael está com a simulação aí, se ele pode complementar. Em que ponto a gente iria chegar com 1.400 mantendo direto e com essa elevação para 1.600, né? Então, a ideia é aumentar 1.600 para chegar mais rápido, né? Joaquim, posso comentar? É só porque, para a gente, para o sistema, é muito mais cômodo ficar uma vazão mais estável do que ficar subindo e descendo, né? Só isso. É, não, na verdade é o seguinte, a gente quer aproveitar essa época ainda com esse resquício aí de coronavírus, né? Que a carga está mais baixa e tal, para fazer essa transferência agora, que não tem tanta necessidade energética, né? A gente queria fazer essa transferência, assim, para eliminar problemas futuros de aumento de carga, de, ah, agora não pode fazer, etc, etc. Então, quer dizer, quando foi rodado o PMO, a gente estava vislumbrando que tinham lá aqueles limites mínimos que vêm da resolução e que aquilo tem que ser respeitado. No restante, os modelos são livres para decidir, né? A questão operativa. Só que, na hora de fazer a programação, muitas vezes a gente começa a enxergar algumas coisas a mais. Por exemplo, essa questão de você fazer essa transferência para Itaparica, que já é uma coisa que a gente já vinha conversando com a CHESP há algum tempo, né? E a gente não sabia em que momento que a gente ia fazer, nem o ritmo. Quer dizer, eu acredito que foram feitas algumas propostas. E aí, quer dizer, é claro que toda manobra que vai ser feita, né? A gente vai fazer essa evolução aí de Sobradinho para esses 1.600 agora. E depois, o retorno de Sobradinho para uma situação normal, quando Itaparica chegar a 90%, vai ser feito de forma escalonada. Não vai ser nada muito abrupto, entendeu? O meu medo é que, se acontecer da carga prevalecer baixa durante muito tempo, a gente tenha que baixar para 1.100, próximo desse valor, né? 1.100, 1.200. Bom, mas vocês estão acompanhando. Mas a única coisa que eu estou dizendo é a que vocês têm liberdade para fazer, que está na faixa de operação que vocês efetivamente controlam, mas tem toda essa questão aí de depois, a sequência, quando chegar em 90%, você vai ficar sem muita mais de manobra em relação a Sobradinho, e se a carga permanecer baixa, né? Então, você vai ter que baixar só. A gente olhou outros anos, né? Como é que se comportava e tal. Então, a gente viu que... A gente fez uns gráficos, assim, como é que estava o nível de Itaparica anos anteriores, né? Esse ano é muito diferente. É, mas antes de entrar na crise, era isso. Era sempre 90 e tantos por cento. É, mas eu digo assim, é muito mais por conta dessa crise que a gente não sabe quanto tempo vai prevalecer com carga baixa, né? Então, esse que é o ponto. Mas tudo bem. É o ponto que eu acho que vocês têm que ficar acompanhando. Essa margem, tá certo? Talvez subindo para 80 e depois indo gradativamente para 90, no sentido de se a crise se estender um pouco mais, né? Que aí você vai ter que reduzir muito o Sobradinho. É só isso. Ok. Bom, é, mas não precisa decidir isso hoje. É uma questão mais de vocês fazerem o acompanhamento e ver a evolução e perspectiva futura, né? Alguém mais gostaria de comentar? Tadeu. Diga, Tadeu, por favor. O custo da energia, ele sempre onera o custo mais alto em função da escassez da fonte. Por exemplo, as bandeiras vermelhas, elas entram em atuação, se eu não estou enganado, em função da entrada, por exemplo, da termoelétrica mais cara. Com essa reserva de energia, de água que a gente tem, a tendência é de um mercado, para você comprar energia no mercado, ele vai baixar ou não? O que vocês orientam sobre isso? O que pode dar uma... Não é orientar, pelo menos dá uma explicação para a gente. Matheus Daniel, posso falar, primeiro, rapidinho, que ela é só a bandeira. A diretoria da agência determinou, até o final do ano, bandeira verde, tá? Não está sendo aplicada, então, a metodologia originária é de bandeira, né? Por conta desse período de corona, essas coisas todas, a bandeira, até o final do ano, está verde. Então, só queria fazer esse comentário em relação à questão das bandeiras. Não, mas eu me refiro a respeito de oferta e demanda. Nós temos uma oferta de matriz energética, como está se mostrando aí, folgada. Isso não implica na ponta? Quer dizer, consumidor ou então as concessionárias, o mercado de energia tem como... Você tem flexibilidade para negociar isso ou não? Não, o que dá impacto agora nesse mel é no mercado de curto prazo, né? Na negociação lá do PLD, não quem tem energia contratada de longo prazo. Ou seja, agora quem, por exemplo, é mercado livre, alguma coisa do tipo, pode eventualmente querer renegociar aí os seus contratos. Mas o impacto que tem dessa questão atual de atendimento de carga é no preço de curto prazo, que é aquele que é liquidado semanalmente aí, né? Que tem o PLD. E hoje está no PLD em torno de, sei lá, R$100, R$100 e poucos no Sudeste e Sul e no PLD mínimo no Norte e Nordeste. Mas o Inês, se quiser comentar mais sobre esse assunto também. Matheus, Joaquim? Eu acho que o... Vocês me escutam agora? É o Rafael do Inês. Eu escuto. Eu espero que tenha resolvido o problema do meu áudio. Eu acho que só uma informação complementar aí ao que o Matheus comentou. Existem dois tipos de ambientes de contratação de energia no setor elétrico. Essa variação do preço no custo prazo que o Matheus citou, quem percebe mais são as pessoas... As pessoas, não. Na verdade, os consumidores que estão em ambientes de contratação livre. Então, eles vão ao mercado de energia. Isso, se alguém da CCE depois quiser comentar, acho que eles estão mais aptos a falar sobre isso. E aí, eles contratam a energia do curto prazo com essa oscilação. E os consumidores, outro ambiente de contratação, é o que a gente chama de consumidor cativo. E a maioria dos consumidores residenciais estão enquadrados nessa categoria. De modo que essa oscilação de curto prazo não é sentida por nós, as pessoas que moram nas nossas casas. Então, da mesma forma que a gente não sente muito, exceto pela questão da bandeira tarifária, essa oscilação, algum prazo mais estendido, a gente também não sente essa oscilação no prazo. Bem, só... Bom dia a todos, complementando aqui pela CCE. Acho que já ficou muito bem explicado. E o que aconteceu mesmo com essa redução da carga foi uma redução do PLD projetado para... A gente faz uma projeção duas vezes por mês para 14 meses à frente. Então, se comparasse com a carga antiga, a gente teve uma redução significativa. E agora a média, até o final do ano, é que a gente mantém aí cerca de entre 80 e 95 reais, mais ou menos. Então, foi o impacto mais nesse curto prazo mesmo. Obrigado, tá ok. Muito obrigado. Bom dia, Joaquim e Tomás. A Mauri, de Instituto do Coelho. A respeito da defluência de Sobradinho, porque se eu estou deliberando 1.400 e Xinguó, 1.100, é uma diferença de 300. O uso consultivo a partir de Sobradinho até Xinguó e Xinguó só vingando em torno de 110, 120 metros cúbicos. Então, tem um diferencial. Vai aumentar para 1.500, 1.600 e vai chegar lá para o dia 2, 3 de julho a 90% de Itaparica e permanece com 90% de Itaparica. Então, logicamente, quando chegar a atingir 90%, então Sobradinho vai baixar para 1.100 mais o uso consultivo. É isso. E se ficar com os 1.400, essa diferença, em vez de chegar Sobradinho a 90% em 2 de julho, iria chegar em 2 de agosto, é só essa simulação. Porque quando você sai de 1.400 para 1.600, a partir de Sobradinho, até passando Petrolina e Companhia limitada aqui para baixo, realmente dá um desconforto para as pessoas que estão com bombas a mais do Rio São Francisco. Depois volta, daqui a um mês, há uma necessidade de voltar para 1.200, 1.300, 1.400, que vai ser a defluência de Xinguó, mais o uso consultivo. É isso que eu estou entendendo? Um comentário rápido. Além do uso consultivo, tem a evaporação, que é contabilizada também. É lógico que a gente faz uma estimativa dessa evaporação, mas só para vocês terem a ordem de grandeza, só do lago de Sobradinho, em média, a gente está falando entre 250 e 300 metros por segundo de evaporação. Então, é pouca coisa. Então, por conta disso, essa conta não é muito linear. Não quer dizer que, se a gente não aumentar, ao invés de levar um mês, vai levar dois meses para poder chegar no mesmo patamar. Ela precisaria ser refeita, mas, com certeza, não atingiria no início de agosto. Iria um pouco mais à frente. Eu não acredito que entraria em setembro, mas também não seria no início de agosto. A segunda parte da conversa está certa, Maurício, no sentido de que, quando eles atingirem 90%, eles vão reduzir a vazão em Sobradinho. Isso aí eles já colocaram. Exatamente isso, Joaquim. Perfeito. Alguém mais gostaria de comentar? Antônio Augusto, o Semadem, alguma... Marcelo, você está em condição? Acho que sim, Dr. Joaquim. Veja aí, Conheita. Não está conectado, não. O Celute está com problema hoje, Dr. Joaquim. É só se alguém do Semadem... A apresentação nós mandamos e a grande coisa é que nós estamos no período seco do ano, onde não vai ter muita perspectiva de chuva. Eu acho que agora é enfrentar a situação com as chuvas que estão acontecendo. O Celute, como é que está tudo aqui? Veja de novo, Conheita. Celute, seu áudio está funcionando agora? Celute? Hoje a conexão não está plana. Bom, eu abro, então, para assuntos de mais natureza geral, se alguém tem algum, nesse momento, algum assunto. Dr. Joaquim, só um minutinho, é Márcia aqui do IMET. Eu mandei mensagem para o Celute também. Se for o caso, eu posso fazer a apresentação dele aqui. Eu dei uma olhada. Realmente, como o senhor disse, não tem muita coisa, mas se precisar, a gente pode passar e eu posso fazer uma análise rápida do que eles tinham preparado. Vamos fazer isso para pelo menos termos os slides e você fazer os comentários, né? Por favor. Ok. Ok. Ok? Ok. Tá. Primeiro, então, assim, eu vou pedir desculpa. eu vi a apresentação aqui rapidamente que foi enviada por e-mail, mas não tem muita coisa de diferente, como já foi dito, né? Então, aqui a gente tem no mapa da esquerda a previsão acumulada dos últimos 15 dias, do dia 17 de maio até ontem. A gente tem uma área aí de chuva, mas não muito significativa, na região de Minas Gerais e também mais lá para a região da Foz, né? Do São Francisco, que também já não ajuda muito, né? Quando a gente olha no mapa da direita, que aí seria a anomalia de precipitação nesse mesmo período, a gente vê que a chuva, mesmo pouca, né? Que foi registrada ali na região de Minas, ali de até valores de até 20, 30 milímetros, foram chuvas que ficaram dentro da média do período que a gente tem uma região branca em praticamente toda a bacia, significa, então, chuva dentro da média. Próximo, por favor. Aqui a gente já tem o acumulado de chuva nos últimos 30 dias, também o mapa da esquerda a precipitação acumulada e o mapa da direita a anomalia. Nos últimos 30 dias, a gente pega de início de maio até ontem também, então, a gente tem um pouco mais de chuva ali também na região de Minas Gerais, acumulado de até 50, 40, 60 milímetros, mas quando a gente vê, então, o campo também de anomalia desse período, essas chuvas também ficaram praticamente dentro da média. Próximo. Aqui, considerando todo o ano hidrológico, de 1º de outubro até o dia 1º de junho, então, a gente vê também aí o contorno da bacia e o mapa da esquerda novamente, o acumulado e o da direita a anomalia. Então, no mapa da direita, a gente vê aquele chuva muito acima ou uma chuva muito elevada que a gente teve em Minas ali, aqueles acumulados acima de mil milímetros, lembrando que só na capital lá em Belo Horizonte, em janeiro, o acumulado foi de 900 milímetros. E quando a gente vê, então, o mapa de anomalia para esse ano hidrológico, a gente tem, de uma maneira geral, as chuvas ficaram mais acima da média na região ali do Médio São Francisco, quando pega mais o estado da Bahia, e, é claro, ali na região de Belo Horizonte e Minas, mas, de uma maneira geral, a gente tem áreas aí onde as chuvas ficaram acima da média e outras áreas com chuva mais abaixo da média, considerando todo o ano. Próximo. Aqui, a gente pega, então, a precipitação em toda a bacia e a gente vê a média também. Então, mesmo como a gente viu ali, se a gente considerar a média para toda a bacia, chuva ainda acabou ficando um pouco abaixo da média, considerando toda a bacia. Aqui, a gente vê janeiro e março desse ano como os meses mais chuvosos dentro desse ano hidrológico, mas a gente, quando pega lá outubro, novembro de dezembro, que foi o início do período chuvoso, essas chuvas ficaram muito abaixo da média. Então, por isso que, se a gente considerar todo esse período de outubro até agora início, até agora o primeiro de junho, então, o que a gente vê é que mesmo com as chuvas foram muito fortes em janeiro, fevereiro e março, como o início do período chuvoso ficou muito abaixo da média, a gente teve, então, uma chuva praticamente dentro da média na bacia. Próximo. Aqui é a condição de hoje, essa imagem é do IMET de agora de manhã, essa área marcada com o círculo vermelho, onde a gente tem o sistema frontal atuando, mas ele já não está tão significativo, pegando ali o estado do Paraná, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, e a região, então, da bacia do Rio São Francisco, a gente tem pouca nebulosidade, a gente está entrando aí no período seco, e esse sistema não deve avançar e não deve ocasionar chuva na região aí da bacia. Próximo. Aqui são os mapas de previsão do GFS para sete dias, normalmente, assim, o Semadenha apresenta o GFS, mas os mapas que o IMET tem do modelo Cosmo são praticamente os mesmos, tá? Então, para os próximos sete dias, a gente não tem previsão de chuva na bacia, as chuvas devem continuar ainda mais na região da Foz do Rio. Próximo. Aqui a previsão, desculpa, aqui é a anomalia de chuva para os próximos sete dias, então, mesmo sem previsão de chuva, a gente está vendo que a chuva está dentro da média por a gente estar, então, iniciando o período chuvoso. Desculpa, o período seco. Próximo. Aqui a previsão também para os próximos sete dias, mas a gente dando uma olhada maior na área da bacia, né? Como foi visto no mapa anterior, nos mapas anteriores, a gente não tem previsão de chuva para a bacia nos próximos sete dias. Próximo. Aqui, quando a gente pega a bacia de sobradinho também, aí sem previsão de chuva, tem um pontinho verde dentro da bacia, mas isso não é significativo e a gente não tem, então, chuva nos próximos sete dias. Próximo. A mesma condição para Três Marias, apesar de ficar mais ao sul, mas também sem previsão de chuva. Próximo. E aqui a tendência é para a segunda semana, né? O período aí a partir de... Aqui é do dia dois, mas é a previsão para a semana seguinte, que a gente vê novamente aí sem previsão de chuva. As chuvas devem ficar mais concentradas na região sul, mas isso é uma outra discussão que a gente tem na crise do sul. Mas para a região da bacia, então, a gente não tem previsão de chuva para as próximas duas semanas. Chuva significativa. Próximo. Quem entra mais na parte de hidrologia? Olá, eu posso apresentar essa parte. Tá ok, muito obrigada. De nada. Eu peço desculpa se o Luth não conseguiu entrar mesmo e eu realmente não tenho muita meteorologia, eu não tenho conhecimentos para explicar todas essas anomalias para vocês. Então, eu peço desculpa porque eu não pude assumir. Mas essa parte da hidrologia não tem também muitas informações. Na figura superior, essas barras verticais, elas representam a precipitação observada na bacia ao longo dos últimos meses. No mês de maio, a precipitação acumulada na bacia foi 40 milímetros, alcançando aí um valor um pouco superior à média. Sempre lembrando que apesar de ser um valor superior à média, é um valor expressivamente menor quando comparado aos meses anteriores, o que já é previsto. Embaixo, nós temos o acompanhamento da vazão observada, que está representada na figura, pela linha roxa. No mês de maio, a vazão, de acordo com o INS, ficou em torno de 388 metros cúbicos por segundo, o que representa aí 95% da nossa MLT. Em outras palavras, tanto a precipitação quanto a vazão ficaram em torno do que era esperado. No próximo slide, por favor, nós temos a previsão da vazão para os próximos 10 dias. Na verdade, contando a parte de ontem até o dia 10, são os 10 primeiros dias de junho. De acordo com o nosso modelo hidrológico, a previsão de vazão para os próximos 10 dias é em torno de 322 metros cúbicos por segundo e na linha vermelha, na parte inferior, é possível observar o acompanhamento dessa previsão da vazão, que vai reduzindo, uma tendência de reduzir ao longo dos dias. Lembrando sempre também que a previsão da vazão é sempre considerada para obter esses valores, a previsão da precipitação que já foi apresentada anteriormente, que seria a parte do CELUT. E aí, por último, nós temos a projeção da vazão para os próximos 4 meses, e não tem grande novidade também. Os cenários, é possível observar muito pouco dispersão entre eles, mas isso já é esperado devido à redução expressiva da chuva nesse período. E aí, se considerarmos o cenário na média climatológica, nós teríamos a evasão, o nosso modelo indica a vazão da ordem de 190 metros cúbicos por segundo. Isso representa 80% do que é esperado para esse período, a média do que é esperado, de junho a setembro. Agora, indo para um cenário mais positivo, que seria otimista, 25% a mais da precipitação climatológica, nós teríamos vazões, de acordo com o nosso modelo, da ordem de 203 metros cúbicos por segundo. Isso representa 86% da nossa MLT, que está destacada ali de 236 metros cúbicos por segundo. Em outras palavras, o nosso modelo, ele está indicando que mesmo que chova acima da média na bacia, as vazões, elas tendem a permanecer abaixo do esperado. E indo para um cenário mais crítico, que seria o cenário mais crítico do nosso histórico, de precipitação, nós teríamos aí, de acordo com o nosso modelo, 160 metros cúbicos por segundo, o que representa próximo de 70%. E eu também gostaria de acrescentar que esses valores de vazão dos cenários, eles podem estar subestimados, porque o nosso modelo, ele é calibrado para pegar as vazões mínimas, então pode ser que estejam subestimados. Bom, é isso da minha parte. Ok, obrigado pelo esforço das duas, que de alguma maneira nos deram informações sobre a questão das chuvas e a repercussão das chuvas nas vazões. Embora nós estejamos no período seco, como eu falei, as variações vão ser muito pequenas agora para ter qualquer impacto significativo no reservatório. bom, eu volto a perguntar, tem alguém que gostaria de fazer algum comentário de ordem mais geral, que já estamos partindo para o fim da nossa reunião? Só a data da próxima reunião continua sendo nas terças-feiras, vai ser 7 de julho, 7 de julho, se vocês pudessem anotar essa data, 7 de julho, como data que nós vamos mandar os comunicados marcando a reunião, terça-feira, 10 horas. Alguém mais gostaria de comentar? Não. Bom, então, eu peço desculpa pelo ocorrido na reunião, mas isso faz parte de estarmos fazendo reuniões virtuais com muitos participantes em condições bem diferenciadas. A maioria dos participantes estão nas suas residências com dificuldades de conexão eventuais por conta de rede de internet, né? Então, eu queria agradecer a todos e esperar que estejam todos bem até 7 de julho. Muito obrigado a todos. que estejam todos bem. Obrigado. Obrigado.